E eu vou começar, então, perguntando aqui para o Gil, como é que você formou esse grupo? Tem um microfone aqui para ele? Já tem mais ou menos um ano que a gente tem tocado, e aí, lógico, procurei os grandes, os mestres, os professores, e em um ano a gente tem tocado junto com essa formação. E eu vou perguntar, então, um pouquinho sobre a formação de cada um. Se puder falar um pouco sobre... Pode começar com você, Wagner? Um pouquinho sobre a sua formação no trompete. Então, eu sou de Juiz de Fora, e comecei lá na Sociedade Euterpe Monte Castelo, que é uma banda marcial de bairro, que faz procissão, e tal, e tal, com a dobrados. Depois fui para a Filar Mônica, depois fui para a Banda do Exército, e hoje eu estou em BH, fazendo música, e já fiz algumas aulas com alguns professores aqui de São Paulo também, o Daniel, da Alcântara, o Moisés Alves, de Brasília, e, enfim, estou sempre aprendendo com todo mundo e junto nos trabalhos, cada vez melhor. Você também já participou do prêmio BDMG? Já participei quatro vezes. Com o meu trabalho e com outros artistas. Bacana. Um pouquinho do... Vamos saber um pouquinho do Felipe, e da formação na guitarra. Ah, minha formação na guitarra? Bom, então, todo mundo aqui é mineiro, mas eu sou paulista, mas muitos anos lá em Belo Horizonte já. Então, eu estudei quando era mais novo com o regente Robson Dias, lá em Belo Horizonte já, que foi aluno do Correuter, grande maestro Correuter, ensinou muita coisa boa, estudei aqui no IGT em São Paulo, formei em Guitarra Jazz, atualmente estudo na UFMG, vou completar meu bacharelado no final do ano que vem, e também já estudei em Nova Iorque com caras do jazz, e também em Washington, lá nos States, estudei, fiz aulas particulares com músicos locais lá fora. Essa é a minha formação. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, Felipe. Beleza. Foi feita pelo Eduardo da plateia. Ele pergunta... Cadê você? Ele manda um parabéns a todos. Opa! E pergunta se você tem influências de Mozart Mello. Ah, tenho, sim, pô. Fiz aula com ele. Com certeza. Ele e muitos outros aqui de São Paulo, grandes guitarristas lá, que dão aula no IGT, no Sousa Lima. Tive contato com vários deles. Vamos saber um pouquinho do Bola, da formação na bateria, como é que foi a sua trajetória nos estudos? Eu comecei... Meu pai é bateria, minha mãe é vocalista também, foi meio inevitável, se não tornar um dos dois. Aí, eu estudei bateria a vida inteira com meu pai, fui o meu primeiro professor, e depois eu vim para São Paulo, estudei no Sousa Lima, estudei com o Mestre Dinho e com o Carlos Ezequiel. Depois eu voltei e... Ah, não, depois eu fui para a Austrália, morei um tempo lá, estudei bateria com o Andrew Dixon, estudei jazz com ele. Aí, quando eu voltei, estudei com o Limão, uns dois anos. Depois formei na Bituca, que é uma faculdade superlegal que tem lá em Minas, em Barbacena. Aí estudei com o Lincoln Shape, com a Inha Guest. E é isso, praticamente. Bacana. Eu acho. E o Bruno? Eu comecei a tocar, aprendi com meu pai, ele é baixista. Foi superlegal, assim, porque com 13, aprendi com 10, com 13 anos, eu já queria, assim, outro professor. Aí eu pedi ele para me arrumar um professor. Aí eu comecei a estudar com a Luiz Horta, com 13 anos. Um cara que caminhou para a música instrumental, me apresentou várias músicas. Aí estudei com ele até... Estudei com 13 anos, até os 14, aí parei um tempo, voltei com 17. Estudei até entrar na universidade, na UFMG e na Bituca. Entrei nas duas mesmo ano. E participei também do BDMG, jovem instrumentista, que eu ganhei uma bolsa. e continuei estudando também com a Luiz Horta. Essa é a minha formação. Legal. E, por fim, o Gil. Um pouquinho da formação também, Gil. Falar da formação, depois do Bruno, eu lembro do Breno, amigo. O cara falou, fiz doutorado, fiz isso, aí a formação é do Boteca, é do... de tocar. Mas eu formei na Bituca, também. Bituca é uma universidade inspirada, é uma universidade do ponto de partida, um grupo fenomenal de teatro, e tem a parte musical, que é gerenciada pelo Gilvande Oliveira, aí tem o Ian Guest, e o Kleber Alves é o professor de saxofone. Aí eu formei lá no passado. Legal. O Davi também pergunta para você, Gil, que pede para você falar sobre suas influências como compositor para este disco e também suas referências no seu instrumento. Então, a influência... Cara, sempre assim, a influência para compor é colocar um monte disso em um liquidificador, e misturar tudo. Mas as maiores... O ídolo máximo da música é o Toninho, por mais que eu seja saxofonista, eu sou muito fã do Toninho, da obra dele, para mim, é o máximo de todos os tempos. Eu sou muito fã mesmo do Toninho. Obviamente, pelo instrumento, o Nivaldo, o Nivaldo que tem esse som mais característico, vão rotular, falar esse som mineiro assim, mas tem grandes pessoas. Em Belo Horizonte, tem o próprio Enéas, que foi meu professor, eu estudei com ele, em particular. Nacional tem o Josué Lopes, que é um grande amigo, esteve aqui tocando com o bambu. Já esteve algumas vezes. E essa influência vem de lá de fora, como a gente escuta e gosta do Annie Shorter, do Chris Porter, mas vem muito mesmo daqui de dentro, do nosso Brasil, que tem muita gente boa, como esses caras, o Josué, o Breno, que tocou aqui também. O Breno também já passou por aqui. É isso aí. E outra pergunta é o Sérgio. Ele gostaria de saber se o grupo já viajou e se apresentou fora do país, e se não se apresentaram, se pretende ir para alguns outros países? Tirando a França. Fazer show na França está complicado. Tomara que essa situação não aconteça de maneira alguma, mas estamos abertos a convites, a qualquer lugar nós vamos. A gente tocou, agora tem tocado, graças a Deus, esse ano a gente tocou bastante, dentro do possível. A gente tocou nos festivais nacionais, tocamos no Valadares Festival, no Savas Jazz Festival. Mas seria super bacana. Até porque tem muito som bom rolando. A princípio, na América do Sul, na Argentina, esse Davi, amigo meu, acabou de chegar de lá, falou um pouco da cena. Também está boa. Vou falar mais um pouco com os meninos. Wagner, poderia falar um pouco também sobre suas referências, tanto no seu instrumento quanto em outros também? São muitos, não é? Na verdade, vou falar três aqui. Do meu instrumento. Aqui no Brasil, é o Daniel da Alcântara, Moisés Alves e Fabinho Costa. São três trompetistas, um de Recife, um de Brasília e um de São Paulo. E se eu for falando aqui, eu vou ficar até amanhã. É muita gente, não é? Está bom já. O Felipe. Bom, são muitas influências. Eu vou tentar colocar alguns nichos ou gêneros, porque eu acho que eu sou influenciado e tenho como referência desde a música pop até a música erudita, o jazz também. Mas alguns músicos que eu posso citar, com certeza, às vezes, mais como compositor do que como instrumentista. Milton Nascimento, Toninho Horta, o Juárez Moreira, os grandes músicos lá de Belo Horizonte, Minas. Mas também músicos norte-americanos, do jazz, os antigos, como Westwood Gomer e Jim Hall e os mais recentes também, Kurt Roserwinkel, Dilade Rexelman, esses caras aí. Eu acho que são a grande influência. Bacana. Bola, os seus também. E fala um pouquinho também, está tocando com o Gil no disco que também teve como convidado um neném, que também imagino que seja uma referência para você na bateria. Com certeza. um cara que eu sempre acompanhei desde pequeno, que o meu pai tinha uma fita, um tape, é o Dave Weco, é um cara que eu sempre me espelhei nele, mas ultimamente eu tenho escutado muito o trabalho do Antônio Sanches, que é um cara que realmente me influencia mais pela linguagem mais aberta, mais solta, mas eu sempre gostei muito do Edu Ribeiro também, do Cuca Teixeira, já estudei muita coisa do Cuca. Acho que é isso, basicamente. Tem muita gente legal, mas os que realmente estão mais ali no meu disco, que eu escuto mais, é o Antônio Sanches, com certeza. Agora, tocar com o Gil é muito legal, principalmente nesse trabalho, porque eu acompanhei a gravação toda, ele gravou lá no estúdio que eu tenho, em parceria, e fui engenheiro, então, foi uma época muito legal, porque passou muita gente bacana, muita gente diferente, cada música tinha uma formação diferente, músicos diferentes, o Davi, foi muito legal a participação dele. E o Neném foi um negócio incrível, porque foi uma época que ele estava mais quieto na dele, e aí o Gil conseguiu resgatar, e ele apareceu lá no estúdio cedo e montou as coisas, super empolgado, ele é um cara mais velho, que para a gente representa muita coisa, e ter ele lá e estar super aberto às sugestões, sentou o cacete lá, foi bom demais, é muito legal. Valeu, Bola. Bruno, suas referências também no contrabaixo e na música em geral. Bom, as influências são várias, são os grandes, baixistas, os norte-americanos, Ron Carter, Dave Holland, Christian McBride, mas assim, um cara assim que é, que eu gosto muito, que eu admiro muito assim, ele tocando, foi meu professor, um período grande assim, foi o Aloysio Horta, que é um cara que toda vez que eu vejo ele tocando assim, emociona assim, é um cara que me inspira assim, a tocar parecido, a seguir. E aí, que eu acho, um cara que eu vou te dar um cara que eu vou te dar